e é isso aí senhores desse vídeo na área mas hoje começando para o canal e hoje mano patrick não sabe tá aí com esse golzinho a gente já fez um vídeo até do do maca do da girafa não é macaco né macaco é esse aqui ó esse não na verdade é um jacaré né é macaco mas é que a gente já fez o vídeo da girafa e a gente vai utilizar ela hoje então ela tá aí a gente vai tirar esse motorzinho fora aí né por conta de alguns problemas que a gente viu já gravamos vídeos sobre isso e a gente só tava precisando desse cara aqui para a gente poder tirar o motor do lugar sem a gente precisar tirar com as costas a gente fez isso com outro motor como toda conta gente tirou no braço né se você quiser ver esse vídeo aí ó vai aqui na descrição da olhadinha nesse vídeo a gente tirou o motor no braço foi uma experiência não muito boa porque a gente acaba fazendo esforço com coluna e tal então essas coisas não são interessantes para a gente ficar fazendo a esforço né que isso aí dá problemas futuros mas agora eu tô com a ferramenta aqui que eu fui lá na casa do mundo do amigo lá para pegar a gente já colocou montou tal e a gente tá correndo atrás aqui para tirar o motor no lugar e a gente poder desmontar ele para mostrar para vocês Beleza então a gente vai mostrar um pouco do nosso perrengue aqui a gente vai passar porque a gente tá numa descida já já começamos como tivemos que levantar o carro porque a altura do carro já não entrava girafa tivemos que levantar o carro botar a rampa botar o carro em cima para levantar um pouco o carro botar a girafa aqui tá calçada aqui é uma descida enfim complicado é ou se não é aquele hino né vai dar merda vai dar merda é isso aí então vocês vão poder acompanhar um pouquinho aí a gente vai colocar ali o a corrente humano já separou os parafusos vão prender o motor ali eu tenho que comprar uns umas correntes aqui do seguinte uma corrente com os elos correntes maiores tipo essa aqui ó a gente poder levantar pelo prisioneiro do cabeçote ao invés de levantar pela lateral que é mó treta mas eu vou encomendar deixa virar o mês vou encomendar e boa na verdade já virou o mês né é mas deixa o cartão virar que aí eu vou comprar já era enfim vamos embora aí só para vocês entenderem a gente já até desacoplou a parada já tá lá o mano botou um papelão aqui aqui só para não pegar aqui na frente aqui e agora a gente tá tentando ver fazer o seguinte né porque a gente usou chave de fenda para poder desacopular do câmbio tal e uma vez ele desacoplado fica mais fácil teve tivemos que levantar tem que levantar também o campo ele ficar o mais fixo possível uma coisa que a gente não fez antes tá a gente fez acabou fazendo depois o macaco tá ali segurando aqui no câmbio e agora tá vendo que ela tá tensionado aqui ó e agora a gente vai tentar levantar ele um pouquinho vai tentar girar o motor para ele sair com mais facilidade para não pegar que o câmbio não vai deixar né ele vai querer vir aqui para frente para querer sair querer bater aqui na na alma né e levantei aqui para nós aí mano vamos ver se a gente consegue aqui um espaço para verão bom na verdade eu vou parar de gravar que senão não vou conseguir ajudar ele também que que acho que vai precisar de duas pessoas porque tá muito próximo tá então a gente tem que ter aqui um tem que olhar se não vai pegar se não vai quebrar nada e tal então assim quando a gente tirar quando já tiver ele bem levantado eu volto aqui para mostrar para vocês aí tivemos que colocar ele aqui no chão porque o girafa ela não quer vir até aqui ó tem muita coisa tal e pô mano tem vários intempéries aqui para a gente resolver essa situação tomando foi lá na frente agora a gente vai aproveitar com o que a corrente está passada assim por cima ele vai pegar aquele toco ali que foi o que a gente usou para tirar da quanto a gente vai fazer isso isso aí vou ajudar o mano aqui a gente vai transportar ele para cá para a gente depois botar naquele suporte ali ó sacou é isso tô ligados é isso eu tava até pensando assim porra vou dar uma filmada junto mas não vai dar não porque um braço só não vai dar porque eu tenho que fazer um tipo um berço com braço para não fazer tanto esforço com a coluna né levantar com as pernas é isso eu vou tirar ali já volta aí senhores levantamos o motor aqui só para não falar para vocês que a gente tava começando a desmontar que a gente viu um B.O. na embreagem só para vocês entenderem tá o que que a desmontagem é o momento mais importante de quando vem um carro para você para você identificar todos os problemas tem que analisar tudo óbvio que passa algumas coisas batido que são muitas coisas tá mas é a parte mais importante para ter a maior atenção possível de pegar a maior quantidade de coisas possíveis de defeito tá primeiro ponto temos um problema aqui na embreagem tá e a gente tem um problema na mola olhando assim vocês não vão conseguir observar meio que nada tá agora como é que vocês vão observar aqui o problema junto comigo eu vou colocar aqui ó isso aqui é um esquadro vocês vão ver aqui ó no esquadro vão ver que aqui não tem nada tá tudo normal certo vocês vão até achar o seguinte eu tô até vendo aqui um lance também já vi que tá mais baixo mas eu vou pegar aqui no ponto aonde que ele tá reto olha aqui olha como é que tá o platô olha a pressão um lado deixa eu ver se eu pego aqui ó um lado chega pertinho outro tá longe e mesmo assim sim identificamos que tem ó tem aqui ó ó só que eu tô colocando aonde não tem então tô colocando aqui ó tá vendo tô colocando aqui ó fora do amassado só que no meio então vocês conseguem identificar aí ó e tem um problema show então já temos um problema no platô tá não sei que a gente vai fazer mas eu tô gravando para mostrar que temos o problema aqui ó só para mostrar para vocês a gente desmontou tá o kit tá tudo aqui é um kit feito em cima da look ó tem um símbolo look aqui tem um símbolo ó tem um look aqui para não precisar virar ó tem um look aqui eu acho que look né tem um look aqui tem na parte aqui de desse metal aqui que faz que a mola né então que acontece quando a gente coloca aqui sem tá de que com é com a embreagem montada desmontada ele aparentemente ele parece tá nivelado tá isso colocando em todos os pontos agora com a embreagem colocada ela tem esse problema então assim só para deixar gravado que aparentemente sem tá com nada ela não tem problema tá mas quando se coloca a embreagem tá é até uma embreagem com molas né normalmente a gente monta sem molas né mas aqui tem com molas a ela tem um problema aqui que ela tá com um pequeno defeito quando você quando ela tá com a embreagem montada né com o disco de cerâmica montada aqui é um disco de cerâmica eu tava até falando com o mano aqui que eu não sei se isso aqui é normal mas ela tá com seu seu desgaste normal tal e aqui ó tá meio azulada eu não sei se ela é assim originalmente ou se ela sofreu um superaquecimento que ela deveria estar dessa cor aqui do centro show é isso então alguns detalhes que a gente viu vimos algumas usinagens aqui também no disco de embreagem vendo tem alguns problemas aqui no disco de embreagem problemas não isso aqui deve ter vindo original tá vendo não sei se a que tá vendo só que de repente veio veio na original tá aqui provavelmente se a gente for fazer alguma coisa já pede para dar um passe aqui para ele ficar liso né porque ele sofreu um pouquinho só que é normal tá de uso mesmo de embreagem de cerâmica e tal e o volante a mesma coisa provavelmente a gente tirar a gente tem que mandar depois dá um passo também de novo né para ficar tudo zero enfim tirar o volante era aí senhores mano patrick tirou o óleo olha e tava agora ele já tá um tempo aqui tá então ele tava com os riscos se dá para você ver ali malha né um pouco da animais e tal seu balanço aqui você vai ver de montão tá que o óleo tá lotado tá muito feio e foi pelo óleo que eu descobri que esse motor aqui tinha um problema tá justamente pelo óleo eu já tenho um costume aqui e tal já tenho uma sagacidade então eu tinha acabado de descobrir isso tirar do volante tirou aqui aquela flange tiramos aqui ela fora é para poder facilitar porque eu tenho um problema aqui eu não consigo depois tirar flange quando ele tiver aqui no suporte fica meio difícil e a gente já já eu vou levantar ele mais um pouquinho aqui já já vou a parafusar botar esse cara aqui depois é só a gente levantar aqui numa na girafa e empurrar ele aqui ele encaixa pronto montou todo lugar aí é basicamente isso que a gente vai fazer agora não tirei o carro só tirei a flange para facilitar e o resto a gente desmonta que tem prisioneiro tem junta para ver e tal para botar aqui deixa eu fazer isso aí já já gente volta e tá aí meus amigos ó o motorzinho já tá no suporte tá de quem já conhece aqui já é mais um motor que tá no suporte tá e aí futuramente a gente vai estar desmontando as coisas tem que tirar prisioneiro tem que etiquetar tudo bonitinho que a gente tirou os prisioneiros e tal tira junta começar a tirar algumas polias aqui essas polias a gente tem que passar um plástico aqui para não arranhar e tal para quando for é guardar elas né a gente tem um aquele plástico transparente a gente coloca em volta tá tudo tranquilo tirar suportes né tem algumas coisas aqui que a gente vai ter que mandar para pintar tem algumas coisas aqui ó que eu vou falar no próximo vídeo é que a gente vai ter que refazer aqui algumas coisas aqui porque aqui tá vindo para turbina óleo não filtrado então a gente tem que fazer um furo para o por onde venha já filtrado do filtro de óleo tá algumas modificações que a gente vai fazer aqui e é isso show de bola no próximo vídeo vocês vão acompanhar toda desmontagem desse motor e o que vamos encontrar nesse motor tá porque esse vídeo tá muito grande não vou emendar porque senão não vai dar bom show de bola é isso aí ó espero que vocês tenham gostado desse seu like que ajuda isso é muito importante ajuda bastante o canal inscreva-se no canal se você não é inscrito e ative as notificações beleza siga aí ó esse vídeo tá em questão tem toda a playlist somente desse projeto tá temos outros projetos não dá olhadinha na playlist aqui no canal que você pode acompanhar todos os vídeos de todos os processos que a gente tá fazendo nesse carro aqui valeu então forte abraço tamo junto valeu e até a próxima